Salve galera, beleza? Alex Tex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo. Hoje nesse vídeo eu vou estar falando as minhas impressões sobre a Suzuki RF900, que é a moto que eu estou atualmente, e vou estar falando também sobre as especificações técnicas dessa moto, beleza? Espero que vocês gostem, essa é a moto, tá aí. Todo mundo que acompanha meu canal já conhece a moto, então vamos estar fazendo essa especificação técnica e algumas coisas que eu tenho percebido com essa moto, certo? Lembrando que essa moto tem que ter bastante cuidado, porque é uma moto bem forte, e cuidado também nas manutenções, né? Minhas mãos aqui estão sujas, eu estava acabando de trocar a pastinha de freio traseiro da moto, e é isso aí. Então acompanha mais um vídeo do Alex Tex, vamos junto aí. Fui! Salve galera, beleza? Alex Tex na área. Igual eu tinha falado na introdução aí do vídeo, galera, vou estar aqui fazendo sobre as especificações. Essa daqui é uma Suzuki RF900, ano 1997, beleza galera? É, eu estava devendo esse vídeo aí para vocês alguns dias, hoje resolvi fazer aí, mostrar direitinho sobre a moto, falar especificações técnicas, e algumas coisas que eu estou achando durante esses dois meses que eu estou com essa moto. Está encaminhando para três meses já, galera. Então, sem mais delongas, vamos estar falando aí. Eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não ia decorar tudo, né galera? Vamos lá então. Essa daqui é uma Suzuki RF900, ano 97, certo? 900 cilindradas, especificações técnicas, motor de 937 cilindradas, motor 4 tempos, 4 cilindros, refrigeração líquida, duplo comando DOHC, 16 válvulas. Para quem entende aí mais de motor, sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando. Potência dela, galera, ela tem 135 cavalos a 10.000 RPM. Mano, para mim que saiu de uma ninjinha, hein? De 33 cavalos para 135 dá muita diferença. Então, como eu disse aí, são quatro carburadores da marca Mikuni, certo? Vamos lá, ignição eletrônica, partida elétrica, transmissão dela são cinco marchas, galera. Cinco marchas. Eu gostaria que tivesse a sexta aí, né? Mas já está bom. Ela já atinge uma velocidade aí bacana, né? O painel dela marca 300, mas não faz isso. Mas chega ali nos seus 260, 280 km por hora. Já está bastante, né? Tanto que eu nem fiz o top speed ainda, porque eu não tenho coragem ainda de chegar nessa velocidade. Vamos continuar aqui, galera. O comprimento dela são 2130 mm. O tamanho da moto, de ponta a ponta, certo? A largura são 730 mm. Vamos aí. A altura do assento, 805 mm. Ou seja, 80 cm a altura do banco. Não precisa ser alto para pilotar essa moto. Inclusive, eu não sou. Estamos juntos. A moto está um pouquinho suja aí, galera. Mas é porque esses dias estava chovendo aqui, certo? Não lavei a moto aí. Depois desses dias aí que choveu, mas eu vou lavar com certeza. Continuando aqui, galera. Peso a seco são 203 kg. Parece muito, cara. Mas você acostuma com o peso rápido, viu, mano? Isso daí é bem costume assim. Você anda com a moto alguns dias e já se acostuma. Só para estacionar, assim, que às vezes pesa um pouquinho mais. Mas isso daí é normal. Isso daí é questão de tempo para acostumar. Continuando aqui, a suspensão dianteira, galera. Ela tem um garfo telescópico com curso de 120 mm. Beleza? É isso aí, ó. Suspensão dianteira. A suspensão traseira é um mono amortecedor com curso de 130 mm. E ele também oferece regulagem a gás, galera. Ele tem o bujãozinho ali, certo? E é isso aí. Estão os carros passando aqui. Vamos continuando aqui. Freio dianteiro dela são dois discos de 310 mm. É um disco de freio até consideravelmente grande, viu? Muito bacana. Muito bons os freios dessa moto aqui, galera. Vamos finalizar aqui. O freio traseiro tem disco de 240 mm. Bacana. Aqui, na especificação técnica dela, fala que ela vai de 0 a 100 em 3.9 segundos. É rapidinho, cara. Colocar assim 100 por hora nessa moto aqui é muito fácil. Está falando aqui, galera, eu não acredito muito não, que o consumo médio dela é 18,5 km por litro. Galera, eu não acredito, cara. Eu acho que não, hein? Se for, é muito econômico. Eu não fiz a média ainda, mas eu vou fazer, certo? Estamos aqui, finalzinho de tarde. Lugar muito bacana, bonito aqui na minha cidade. Se vocês tiverem mais dúvidas, galera, certo? Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Com calma, tranquilidade. Ficou curioso alguma coisa aí? Pode falar. Hoje eu estou andando com a moto só o cano, certo? Está só o cano aqui para fazer um pouquinho mais de barulho. Até eu colocar um escapamento esportivo. Vai demorar um pouquinho. Mas mais para frente eu vou estar instalando. Isso aí. A medida dos pneus, o pneu traseiro dela, está novinho, cara. A medida original dele é 170, 60, 17. Mas aqui está com o pneu 180. Aumentaram um pouco, né? O original é 170, aqui está com 180. O pneuzinho está ótimo. Não estava andando muito na moto, galera. Porque agora que eu consegui pagar os documentos dela, certo? 2018. Eu gosto de andar assim, correto. Pneu dianteiro. Esse daqui é 120, 70, 17. Essa é a medida do pneu dianteiro. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficou alguma dúvida? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Pode conversar aí. Pode comentar. Eu vou falar um pouco agora do que eu estou achando da moto. Quase três meses com ela, certo? O que eu estou achando é o seguinte, galera. Tem algumas coisinhas para mexer nela. Mas é normal, porque é uma moto usada. Quase toda moto, carro que você compra, usado, tem alguma coisa para mexer. Certo? Algumas coisinhas eu já melhorei. Já troquei as velas. Troquei a escova do motor de partida. Tem vídeo aí no canal sobre. Certo? Então é isso aí, mano. Um breve resumo aí. Certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa aí, pode comentar. Muito obrigado. Vou deixar um salve aí para um amigo meu, que é o Jefferson. O Jefferson entende dessas motos mais antigas. Um salve para o Adriano Mestre. Lá do grupo da Suzuki RF 600-900. Certo? Um grande abraço para o Sandro da Cawa 7. Essas pessoas que eu falei aí, todo mundo tem moto mais antiga. E se a moto estiver bem cuidada, é moto para o resto da vida, cara. Se estiver bem cuidadinha, está tranquilo. Beleza? E eu vou só ligar ela aqui para vocês ouvirem o barulho dela. Depois, agora eu estou indo para casa, eu vou fazer um breve vídeo aí para vocês ouvirem o ronco dela em movimento solcando. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ligar a mobilete aqui. É isso aí, galera. Estou encerrando aqui. Muito obrigado aí. Já era para eu ter feito esse vídeo aqui. Se ficou alguma dúvida, pode falar, certo? Falei sobre consumo, especificações técnicas. Outra coisa, sobre peças. A galera tem medo de comprar moto antiga. Porque tem gente que fala, não vai achar peça e tal. Cara, o que eu precisei, até agora eu já achei, viu? Internet, hoje em dia, é uma das melhores coisas, cara. Você acha peça sim. Muita coisa, acha. Você pode importar peças também. Porque fora do Brasil, ainda tem muita coisa que sai mais em conta do que comprar aqui mesmo. Vou te falar. As peças assim, que eu encontrei no Brasil, os preços não são baratos, viu galera? Mas tenha inconsciência, tenha na mente aí, que se você tem uma moto de alta cilindrada, é bem óbvio, né? É bem óbvio que as peças são caras, normal. Isso daí não é só essa moto. Qualquer moto de alta cilindrada aí, pode pesquisar. Porque as peças não é baratinha, igual uma motinha de 125 cilindradas, 150, é óbvio que não. Ainda mais aqui no Brasil, né? Com esse tanto de imposto que a gente paga. Então, tamo junto, vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado. E não sai do vídeo não que eu tô... Agora eu vou fazer andando. Vou fazer um videozinho andando pra vocês. E aí, a gente encerra. Fecha com chave de ouro. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal do Alex Dex. Certo? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos que vamos, galera. Fui! Tão finalizando o vídeo aqui. Mais um videozinho sendo finalizado no canal do Alex Dex. Como eu prometi pra vocês, vamos acelerar a moto aí. Só o cano aqui, tranquilo. Tô voltando pra casa. Só pra encerrar mesmo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de ser muito simples, né? Mas eu acho que o simples é mais, né? Então, vamos lá. Sem mais enrolação. Vamos encerrar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera Deixa o like aí pra nós Grande abraço, fui